Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado mesmo, vocês que se inscreveram, deixaram seu like, atiraram o sininho, valeu mesmo. Obrigado também àqueles que além de serem inscritos nesse canal Zé Maria Lima, também são inscritos no canal Rob do Zé. Foram lá, me deram a força e o canal chegou a quase 12 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Hoje gente, eu trago um vídeo da entrega de uma ferramenta no canal. Como assim? Para quem é novo no canal e não viu esse vídeo, eu uns tempos atrás, quase um ano, recebi uma ferramenta da Enio e eu separei duas ferramentas. Uma serra mármore e uma furadeira para a gente dar um presente. Eu não quis fazer sorteio gente. Eu postei o vídeo e comentei. Quando esse vídeo fizer 200 mil visualizações, aquele comentário que tiver mais joinha, mais like, esse será o ganhador. Olá galera, me chamo Santiago. Estou aqui com o prêmio com esse vídeo do canal Zé Maria Lima, que é a furadeira da Enio. E é isso galera. É uma máquina perfeita. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a Zé Maria por ser esse cara experiente e cada dia, vez mais, passa conteúdos legais para nós. Valeu. Por acaso, eu vou lançar esse vídeo. Quando esse vídeo chegar a 500 mil visualizações, aquele comentário que tiver mais like, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ser automaticamente, não vai ter só tempo. Comentário que tiver mais like, automaticamente vai ganhar a ferramenta. Olha só gente, então aqui embaixo, a gente vai puxar aqui ó, e aí quem teve mais like foi aqui ó, o Santiago, Santiago Souza, teve 64 likes, certo? O que teve mais like foi ele, então foi entregue para ele a máquina, viu? Entendeu? Ó, o resto foi 4 ó, entendeu? Entendeu? O resto foi 4, vou tirar aqui a foto da pessoa, para não pegar a foto. Olha só, aqui a Serra Marques aí ó, certo? Muito boa. Então aqui agora, vamos mostrar aqui os comentários ó. Vou tirar a fotinha, então aqui ó, os comentários ó, 5 ó. O nosso amigo Alisson Ramos, ele conseguiu aí ó, 112 comentários, o resto foi 20 ó, 3, 2, entendeu? Então o ganhador foi o Alisson Ramos, olha ó, nenhum teve mais, certo? Olha ó, tinha tudinho ó, todos foram isso aqui, 8, e agora vai diminuir aí ó, para cá, para baixo, para baixo ó, não vai ter mais nenhum ó, certo? Olha ó, 3, 4, então o Alisson Ramos foi quem ganhou a Serra Marques. Então eu entreguei, porque o vídeo chegou ó, o vídeo chegou só a, ó, só a 7.129 visualizações, tá bom? Para 200 mil, o vídeo estava parado. E passou-se o tempo, o vídeo parou, e eu resolvi a entregar a Serra Mármore e a Furadeira, ok? Pois então meus amigos, o nosso amigo Santiago enviou o vídeo, ok? Já o nosso amigo Alisson Ramos não enviou o vídeo recebendo a Serra Mármore. Ele deve ter os seus motivos, tá bom? Então a gente tem que respeitar. Lembrando, eu tenho as notas de correios e tudo que foi enviado para o endereço que ele me passou, tá bom? Valeu gente, então muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. Fui, tchau, tchau.